Olá, bom dia, segundo ano, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de aula, né, gente? Mais um dia de aprendizado. Lembrando que hoje é terça-feira, hoje é 7 de dezembro de 2021 e a nossa aula de hoje é com a turma do segundo ano, com a nossa aula de matemática, ok? Espero que todos vocês que estejam online, assistindo em casa, no YouTube, mais tarde, não sei qual horário vocês assistem, estejam conseguindo acompanhar, estejam conseguindo entender os assuntos e estejam conseguindo realizar a atividade com bastante compreensão e entendimento do que está sendo feito, tá bom? Então, hoje, terça-feira, lembrando, aula de matemática com Tia Rivera, vamos utilizar o livro Caderno de Atividade do Aluno, volume 4. Iremos continuar a nossa atividade que nós paramos na aula passada em relação ao litro, tá bom? Coloquem na página 28... 29, né? Paramos na 28, vamos realizar agora a 29. Na página 29 tem assim, ó, Anitta e Urbano foram comprar sucos naturais no supermercado para levar à escola. Veja as opções que eles tinham. Então, número 1, a garrafa de 2 litros com suco de pêssego. Número 2, a garrafa de 750 ml com suco de morango. O número 3, a garrafa com suco de laranja com 1 litro. E número 4, a garrafa de suco de uva com 500 ml. Lembrando, gente, que quando você tem ml, você tem menos de 1 litro, tá bom? Então, todos os números que você encontrar em ml, menos de 1.000 ml, você tem menos de 1 litro. De 1.000 ml para cima, você tem de 1 litro para cima, ok? Então, lembrando disso, tá bom? Então, você observando essas garrafas em cima, você vai marcar um X nas frases que estão, que são verdadeiras a respeito dessas opções. A primeira frase tem assim, a garrafa 2 tem capacidade maior que a da garrafa 1, tá certo? Ou tá errado? Tá errado, muito bem, porque 2 litros é mais que 750 ml, não é isso? Então, a garrafa 2 tem capacidade maior que a garrafa 1, não, né? Que a garrafa 2 tem só 750 ml. A outra frase, embaixo, a segunda frase, tem assim. A garrafa 3, que é 1 litro, tem a capacidade maior que 1 litro? Não, né, gente? É a capacidade igual, né? 1 litro. Então, também não marca. Terceira frase, nenhuma das opções tem capacidade maior que 2 litros. A primeira garrafa tem 2 litros. 2 litros é maior que 2 litros, gente? Não, né? É 2 litros. 750 ml é maior que 2 litros? Não. 1 litro é maior que 2 litros? Não. 500 ml é maior que 2 litros? Não. Então, essa terceira frase está correta. Nenhuma delas tem mais que 2 litros. Marca um X no terceiro quadradinho. O último quadradinho diz assim. A garrafa 3, que é de 1 litro, tem a capacidade menor que a garrafa 4, que é de 500 ml. Tá certo? 1 litro é menor que 500 ml? Não, né? 1 litro é mais que 500 ml. 1 litro são 1.000 ml. É 500 mais 500. 1.000 ml. Meio litro, 500 ml é meio litro, tá? Então, também não. Exercício número 19. Relacione cada garrafa com a quantidade de copos necessárias para enchê-la. Se você preferir, você faz a continha ao lado, tá bom? Então, dos copinhos, ó. 500 mais 500. Mil. É igual a 1 litro. Aí mais os outros 2 copos. 500 mais 500. Mais 1.000. Mais 1 litro, né, gente? Então, 1 litro mais 1 litro, 2 litros. Aí você vai ligar essa primeira imagem dos copinhos que tem 500 ml para a garrafa que tem o número 2 e o L de litro. Tá bom? A segunda opção, você tem aí os copinhos com 100 ml. Tem quantos copinhos? 5. Cada copinho tem 100. Então, vai ser quanto? 100 mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Dá quanto? Aí você vai ligar para a garrafinha correta. 500 ml. Muito bem. Terceira opção. Tem 3 copinhos. Cada copinho com 250 ml. 250 com 250, mais 250. Dá quanto? 750. Muito bem. Você vai ligar para a garrafinha e tem 750. E a última opção tem 4 copinhos. Cada um com 750 ml. Juntando de 2 em 2, 750 com 750, 1.500 ml. Mais os outros 2 copinhos. 750 com 750, mais 1.500. Juntou 1.500 ml com 1.500, vai dar 3.000 ml, que é igual a 3 litros. Você liga para a garrafa que tem o número 3. Página 30 agora. Coletando e organizando informações. Como realizar uma pesquisa. Então, você vai precisar de ajuda aí da sua família, tá bom? O número 1. Vamos fazer uma votação para descobrir entre as opções abaixo as frutas preferidas de sua família e de seus amigos. No caso, aí vocês fazem com... da sua família, tá? Se você quiser dos amigos, eu falo como foi que deu aqui na sala. Abacaxi só teve um voto. Uva teve voto nenhum, foi zero. A banana teve cinco votos. A laranja teve dois votos. O morango teve cinco votos também. A maçã teve voto nenhum, também foi zero. E a melancia teve um voto. E aí você junta esses votos, esses pontos, com a que você fez aí com a sua família, tá? E aí depois, com você juntar esses votos, você vai responder que fruta recebeu mais votos. Letra B. Que fruta recebeu menos voto. Letra C. Quantos votos há de diferença entre a fruta que recebeu mais com a fruta que recebeu menos? Qual a diferença entre um e outro de pontos? E a letra D agora pinte cada quadradinho e representa cada voto. Então, depois que você fizer a pesquisa, você vai pintar quantos votos cada fruta recebeu, tá? E na página 31, na letra E, está pedindo para você dar um nome, um título a esse gráfico. Então, você escolhe aí que nome você quer dar a esse gráfico. Lembrando que é em relação à escolha de frutas, né, gente? Para não colocar um nome aí inusitado que não tem nada a ver com a pesquisa. Lembrando que a pesquisa foi de frutas, tá? Segundo quesito, na página 31, a professora Cláudia deu a seguinte tarefa para seus alunos. Organizar uma pesquisa. Letra A. Se você pudesse escolher um assunto para fazer uma pesquisa, qual seria? Você gostaria de saber sobre o quê? Aí você escreve aí na letra A. Letra B. Quem você entrevistaria para saber sobre esse assunto que você escolheu? Sobre essa pesquisa? E aí você marca um X. Se quem você quer fazer a pesquisa, as perguntas, não tiver aí nesse esquadradinho, você escreve nessa linha pequenininha onde está escrito o nome quem, tá bom? E a letra C. Qual seria a pergunta que você faria em sua pesquisa? Você queria perguntar o quê sobre esse assunto que você queria pesquisar? Tá bom? Pede ajuda aí em casa. Terceiro quesito, também você vai realizar uma pesquisa com a sua família sobre qual a modalidade esportiva que mais gosta. Então, existem várias outras modalidades esportivas. Quando vocês assistem às Olimpíadas, por exemplo, tem várias modalidades esportivas. Se por um acaso alguém escolher algum desses que não está aí nesse quadradinho, ou até você mesmo, você preenche no último quadradinho que tem a palavra outros, tá bom? Você bota o nome desse esporte que você escolheu e bota quantos votos ele recebeu. E aí a mesma coisa você vai fazer com os que já está escrito, basquete, quantos votos recebeu. Você vai pesquisar aí na sua família. Quem prefere basquete, quem prefere futebol, quem prefere handebol, quem não. Quantos, tá, gente? E quantos preferem vôleibol. Então, você vai contar. Um exemplo, sua família tem dez pessoas. Cada um só tem direito a escolher um, tá bom? Para poder você pontuar corretamente, tá certo? E depois que você preencher esses quadradinhos, com a quantidade de votos, que cada modalidade esportiva foi escolhida, aí você vai, você vai colocar essas informações nessa tabela embaixo, tá vendo? Essa tabela embaixo. Então, de acordo com as informações que você fez aí na sua família, você preenche, tá bom? Colocando o nome desses esportes que tem aí em cima. E na última linha é o esporte diferente que não tem aí nesses quatro quadrados. Um exemplo, um aluno aqui na escola escolheu ciclismo, tá? Então, só ele escolheu ciclismo. Então, todos escrevem ciclismo na última linha e vai colocar o número um, que é a quantidade de votos que teve, ok? Depois que você fizer isso, você vai para a página 32, que é a última página que nós vamos realizar hoje, transpondo informações de tabela para gráficos de barras. Então, na tabela abaixo, veja a quantidade de vitórias obtidas pela turma de Massaro em um jogo de botão. O que é que você vai fazer? A tabela já está pronta, tá vendo aí o nome da tabela? Vitórias em jogo de botão, o nome dos participantes de um lado e o número de vitórias que cada participante teve. Massaro teve oito vitórias, ganhou oito vezes, né, gente? Urbano três vezes, Marina doze vezes, Otávio seis vezes e Anitta doze vezes. Então, observando essas informações na tabela, que você vai responder as perguntas abaixo. Primeiro, você vai pintar esse gráfico com as informações. Massaro foi quantos votos? Quantos pontos? Ele ganhou oito, você vai pintar oito quadradinhos. Urbano foi quantos? Marina foi quantos? Otávio quantos e Anitta quantos? Então, pinta de acordo com a tabela que está em cima. Depois, ainda sobre essa tabela, você vai responder essas questões abaixo. Letra A. Quem conseguiu a mesma pontuação no jogo de botões? Quem foi? Aí você vai ver na tabela. Aqui foi quem, gente? Foi Marina com doze pontos e Anitta com doze pontos também. Aí você vai botar o nome das duas na letra A. Tá bom? Na letra B tem assim, quantos pontos Massaro fez a mais que Otávio? Aí você vai ver Massaro e Otávio, né? Massaro fez oito pontos e Otávio fez seis. Massaro fez oito e Otávio fez seis. Então, eu tiro seis. Cinco, seis. Quantos pontos ficou? Dois. Então, Massaro fez dois pontos a mais que Otávio. Aí você coloca na letra B, tá? Que Massaro fez dois pontos a mais que Otávio. Na letra C, você vai somar a pontuação de Urbano e Otávio. Vamos lá. Urbano e Otávio. Urbano fez três. Otávio fez seis. Então, vai ficar nove. Juntando dos dois, vai ficar nove pontos. Lembrem-se disso, tá bom? Sabendo que juntando os dois vai ter nove pontos, tem assim, ó. A soma, você vai marcar só a alternativa que estiver correta, tá? A soma da pontuação deles é menor ou maior que a de Massaro. Lembrando que Urbano e Otávio deu nove pontos. Massaro só fez oito. Então, é maior. Então, você não marca. Segunda frase embaixo. A soma da pontuação deles é maior que a de Massaro? Sim. Então, você marca o X. Ele foi nove juntando a dos dois e Massaro só fez oito. Do lado, agora, a segunda coluna. A soma da pontuação deles é menor que a de Marina? Eles fizeram nove pontos. Marina fez doze, não foi? Então, é menor? É menor, sim. Marca um X. E a última frase tem assim, ó. A soma da pontuação deles é menor que a soma da pontuação de Massaro e Urbano. Então, Urbano e Otávio fez nove pontos. Vamos contar Massaro e Urbano. Massaro oito, Urbano três, que dá quanto? Oito, nove, dez, onze, né? E aí? Então, ó. A soma deles dois, que foi nove, é menor que a soma de pontuação de Massaro e Urbano? Sim. E nove é menor que onze, né? Então, marco um X no último quadradinho. Ok? Então, ó. Essa foi a atividade realizada hoje em sala. Tá bom, gente? Lembrando que sexta-feira começam as avaliações da quarta unidade. Quem estiver com o livro para atualizar, atualiza. Por quê? Porque o livro também vale nota, tá? É a soma do ponto dos livros, todos realizados, com capricho, certo, com as respostas certinhas, junto com a nota da avaliação, ok? Então, não esqueçam disso, tá bom? Então, ó, boa sorte, boa realização. Se você tiver atividade para atualizar, já atualiza. A página 33 e 34 vamos realizar na próxima aula. Hoje não vai atividade de casa. Por quê? Para você atualizar aquelas que você tiver para atualizar aí, tá bom? Para não acumular muita atividade. E você ganhar nota na sua prova, ok? Então, gente, ó, boa realização de atividade, tá? Já vão estudando, que sexta-feira já começam as avaliações da quarta unidade, tá? Boa sorte para todos vocês. E a gente se vê quinta-feira na próxima aula, para a gente concluir esse livro, Caderno de Atividades do Alô. Ok? Beijos, fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.